Muita gente, né? Aqui pra começar a gravar o vídeo. Bom dia, Ed. São nem sete da manhã. Não sei que hora eu tive que acordar pra estar aqui, essa hora. Cinco pras sete. Pegando o trem pra ir pra Berna. Pra pegar o trem pra ir pra Zurique. Hoje a gente vai ter que ir lá no Consulado, renovar o passaporte do Ed. É um evento. A gente tirou o livro da escola, eu tirei o livro do trabalho. A gente estamos indo super cedo pra conseguir estar lá nove horas, que é a hora marcada. É toda uma logística, a gente ainda vai se encontrar com o pai do Ed lá, que ele tem que assinar também. Então tudo, tim por tim, organizado. Mas vai dar certo. Por aqui, por aqui. Não pode ir de rampa. E aí? É, Ed, isso aqui já foi meu dia-a-dia. Tinha época que eu fazia isso, antes de você nascer, eu fazia isso quase todo dia. Praticamente todo dia. Por isso que eu me mudei pra Zurique. Trabalhar na Zurique. Sim, depois eu me mudei pra Zurique, porque eu não aguentava ficar indo pra lá todo dia. Ué, aqui tá apagado por quê? Ah, não, mas tá certo. Se tá apagado, mas o outro tá bom, né? Quando você veio pra Zurique, não, quando você veio pra Suíça, você foi na melhor cidade. Pra Berna. Morava aqui em Berna. Aí depois eu troquei de emprego. Aí comecei a trabalhar. Pra Zurique. Aí me mudei pra Zurique. De Zurique comigo. Aí você nasceu. Comigo. Nosso trem é 7h31. Pra gente chegar em Zurique, 8h30. 7h38? 7h31. Aqui, ó. E dá tempo de chegar no consulado. E o consulado, Ed, é bem pertinho de onde a gente morava lá em Zurique. Quando a gente morava em Zurique. Morava lá na Schaffhausenplatz. Bem pertinho do consulado. E agora... Mas isso é uma vez a cada 5 anos, né? Que tem que ir lá. Pro Ed e pra mim. E esse passaporte seu agora vai durar 5 anos. Mas demorou. Tem a opção também de fazer o passaporte pelo correio. Você manda toda a documentação. E eles mandam de volta o passaporte pronto. Mas pra gente... Como eu não moro junto com o pai do Ed. E precisa da documentação assinada. A gente também ia ter que se juntar. Pra ir num... Notariado, como fala. Tipo um cartório, né? Pra assinar a papelada e reconhecer a assinatura dele. E ele não mora em Berna. Então... Era mais complicado. Como ele tá lá pras bandas de Zurique. Fica mais fácil da gente ir lá. E resolve. Já sai com o passaporte na hora, né? A gente sempre faz isso. Então o chato é que, né? Tem que tirar um dia pra ir lá. Um dia pra isso. Acordar cedo. É tirar livro da escola. Eu tiraria livro do trabalho. Mas... A gente tá fazendo isso hoje. A próxima vez vai ser daqui a cinco anos. Então... Fica como um passeio. Isso que a gente tá na vantagem ainda. Que a gente mora em Berna, viu? Esse consulado de Zurique... Na verdade, aqui na Suíça inteira. Só tem dois consulados. Pra Suíça inteira. É o consulado de Genebra. Pra parte francesa. E o consulado de Zurique vale pra parte alemã e pra parte italiana. Ou seja, imagina morar no Titino. Lá no sul, perto da Itália. E você quer resolver alguma coisa. Tem que ir no consulado de Zurique. Porque três horas pra ir até lá. É... Imagina. Pois é. Tem que passar a noite. Tem que ir dormir em Zurique pra poder ir no consulado no dia seguinte. Não. Aí se fosse o caso aí, a gente eu acho que faria pelo... Pelo correio mesmo. Mas no nosso caso é mais fácil a gente ir lá. Então... Estamos indo. Uau! O trem é muito pequeno. Eu sou maior! O trem é muito pequeno. Quando a gente entra na escada rolou. Aí tem volta. Oito e meia. Chegamos em Zurique. Onde é que a gente tem que pegar o tram? Olha, eu nasci aqui. Você nasceu aqui, foi? É por aqui, vem mais pra cá. Não aqui. Não aqui na estação. Mais pra cá, a gente tem que pegar o tram 11, mais pra cá. Você nasceu no hospital universitário. É verdade. Você nasceu aqui em 2013. Vai fazer 11 anos no hospital universitário. O dia primeiro de abril. Caivitz. Caivitz. Caivitz, este em abril. Aqui está o Farplan, que é o plano, né? A gente vai pegar este aqui até Kronenstrasse, o 11. Falta quanto tempo pro 11 vir? 3 minutos. Ai, que frio. Tô trazendo uma touca. Quantos graus tá que eu falei? Não dá pra ver aqui. Quanto é? 3 graus. Ai, por que eu não trouxe uma touca? Tô achando que já é primavera. Eu não gosto de deixar o passaporte chegar muito perto, né? Da data de vencer. Pra trocar. Pra fazer um novo. Porque tem destino, né? Que exige que o passaporte tenha uma validade. Pelo menos 6 meses, outros 3 meses. Então quando tá chegando perto de 6 meses. Aí eu já... É... Já... Já vou vendo quanto é que a gente pode ir, né? Porque toda uma logística pra vir até aqui fazer isso. Mas então como o passaporte do Ed vai vencer daqui a alguns meses. Aí eu organizei logo pra... É... Pra gente fazer isso. Trocar antes da próxima viagem. Pronto. Tá vindo o 11. Esse era o que a gente usava pra ir pra casa. A gente morava aqui. Pede uma pra trás, filha. A porta é alta e o negócio... Tá, pode ir. Descaneque... Vem. Senta aqui. Tá vazio, né? Aonde? Tá molhado. Hã? Eu achei que já... Senta aí. Vem, senta aqui. Aqui em Zurique é bem mais internacional que Berna. Tá vendo? A gente... A gente entra... A gente entra no tram. É já o povo falando inglês. Aqui é bem mais internacional. Meu Deus. Parco que é? Parco. Parco. É... Kronenstraße. Aí. Sete minutos. Sete minutos. O quê? Olha, olha aqui, ó. Um... 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 Um bug. Um bug. Um bug. Não, é só na primavera, filha. É pra... Estourar a cabeça do boneco. Não é pra ver como é que vai ser... É o sexyloiter. É só... Não. Certo que você viu. Não. É em abril, é. É em abril, é. Acho que é em abril, é. Acho que é em abril. Ó, então é em março. Ah, então... Ah, é. Abril já é tarde, já é primavera. Então é em março. Não sei. Acho que é em março. É uma vez que... É, mas o ano passado a gente veio, acho que foi em abril que a gente veio. É, é, pode abrir lá e faz a porta com a sua boca. Eu vi e ela abriu. Ó, e você andou muito de carrinho, igual esse menino aí. É. Tá lindo de bebê. Mas eu fico assim. Andava pra cima e pra baixo com você no carrinho. Conheci todos os cantinhos. Vai pra lá agora, vai subir ali. Hã? A gente vai virar pra cá e vai subir ali. É, a gente morava ali. É, a gente morava ali. Ó, aqui é Holanda e esse museu é um... Eu, 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 eu nasci aqui e eu fiz aqui. Pois é, tem que conhecer melhor a sua cidade aí. Nossa, e eu tava de licença maternidade aqui. Quando você nasceu, eu passei quase três meses sem trabalhar. A gente ia pra cima e pra baixo. A gente ia pra tudo quanto ela era. É especial nascer em uma capital? Eu diria que não é a capital. Mas é especial? É diferente aqui, né? É. E já é aqui, lá em cima. E é importante o pai do Ed vir também. Primeiro que ele tem que assinar e... Pra assinar a permissão do Ed de viajar com um dos pais, né? Porque senão ele não pode, não poderia viajar só comigo. Então a gente coloca na emissão do passaporte já... A gente tem um formulário que já é a permissão de viajar com um dos pais no próprio passaporte. Então não tem que ir pra cada viagem fazer uma permissão, né? Então a gente sempre faz isso. Por isso que o Ed viaja comigo. Pra sempre tá baixo sem problema. Ah, uma vez eu vim fazer uma entrevista de emprego aqui. Nesse prédio. É... Porque senão se a gente descer aqui a gente tem que ir subindo. E a gente desce na próxima e a gente desce um pouco. É melhor. E você viu? Tem um restaurante, uma loja de produtos brasileiros ali. Sim, mas tem que subir mais. Agora quando a gente morava aqui não tinha. Tem que subir mais ou descer mais? É igual. Quando a gente morava aqui tem uma loja ali no Brasil. Mas quando a gente morava aqui não tinha, né? Sacanagem também quando a gente morava. Quando a gente morava. Vai passar. Ai, mano. Espera aí. Aqui é a bandeira do Brasil. Aqui, ó. É aqui? É ali. Aí a gente desce na próxima e volta descendo, né? O que é a bandeira do Brasil? Que é o consulado do Brasil, minha filha. As pessoas falam um pouquinho. É, é o território do Brasil lá. Aqui na Suíça. Pra gente tirar passaporte brasileiro e tudo. É o consulado do Brasil. A gente vai se encontrar com meu pai lá. Ele é. Ele tem que ir. Vamos. Perigoso. Perigoso? Não, perigoso. Aqui é mais seguro. Porque, Ed. Surique é maior, né? Do que Berna. Tem mais gente. Então Berna é mais seguro. Ai, que frio. Ai, parece que aqui tá mais frio que Berna. Um evento frio. Não. Pra ele chegar também. 8h45. Mas ele disse que não ia chegar. 8h45. Mas que esse é Panklich. Aqui, ó. A bandeira. É esse aqui. 8h45 é Panklich? Não. É antes. O horário a gente tem marcado lá. 9h. Ó. Consulado Geral do Brasil. Brasil. Brasileiro. É o consulado. Então... Ia esperar aqui fora. Mas não vamos não. Tá muito frio. 8h58. O pai do Ed não chegou ainda. Eu tô ficando nervosa. Mas eu tenho que ficar com a cara bonita. Que eu já fui reconhecida, né? Na comunidade brasileira. Apareceu alguém aqui dizendo que me assiste. Assiste a gente no canal. Acho tão legal. A pessoa fica olhando assim. Acho que fica... Sem saber se fala ou se não fala. Mas é toda vez... Mãe, eu me sigo no canal. Qual é você? Toda vez que eu venho aqui pra Zurique, ó. Aqui. Principalmente no consulado. Alguma coisa. Algum evento. Alguma coisa brasileira. Sempre tem gente dizendo... É... Que me... Que me assiste. Mas eu tô começando a ficar estressada. Porque a gente não vai ser pontual. Era pra 9h a gente estar lá em cima. E o pai do Ed nada. Ai, meu Deus. Por que tu faz isso? São 58h agora, né? Cara, deixa eu chegar atrasada pras coisas. Vou subir e dizer que a gente já tá aqui. Mas que a gente tá esperando, né? O pai dele. O bonito chegar. Que ele é o rei. Cara, impressionante. 9h12 já. E nada do bonito chegar. Já fui lá em cima dizer, né? Porque era pra gente não perder o horário, né? Se eu fosse lá... Sei lá a hora que ele vai chegar. Aí eu vou lá e falo... Ah, você tá atrasada. Vou dizer... Não. Aí eu fui lá em cima dizendo... Olha, a gente já tá aqui. Só tá esperando o pai dele chegar. Que ele tem que ir, né? Assinar. E eu já liguei. Não responde. Mandei mensagem. Não responde. Ai, cara. Impressionante, sabe? A gente acorda às 5h da manhã. Não sei nem. Eu queria saber, pelo menos, quanto tempo falta, né? Pronto! Resolvido, Ed! O Bonito chegou quase meia hora de atraso, mas como eu já tinha... Eu já tinha ido lá em cima fazer o check-in, dizer que a gente já tava lá, aí deu certo. Mas eles não... São muito tolerantes com atraso, não. Mas deu certo. Graças a Deus. É bom que o passaporte já sai na hora com a autorização de viagem. E obrigatório agora é fazer CPF, né? Mas agora tem CPF, Ed. Agora tu é uma pessoa de verdade. No Brasil. Cadastro de Pessoas Físicas. Ele disse que no Brasil, quando sai da maternidade, já sai com CPF. Mas antes não era assim, não. Dez anos atrás não era assim, não. Mas agora é. Dizem que sem CPF, sem serviço. Então tem que fazer, é de graça. Então já tá aqui. É só recortar e plastificar. Mas já tem... Olha, Back and Roll que a gente veio passear aqui quando você era pequena. É, tem foto aqui sua. Continua muito frio aqui em Zurique. Já estamos no tram voltando. Ainda são dez e meia, mas acho que a gente já vai voltar, né? Eu falei pra ele que podia ir. A gente já tirou livre mesmo. Tem muito frio. Eu vou estar aqui, ó. Mas você trouxe luva. Tem luva. Tem caixa de calceio aqui. Porque eu não vou mais trabalhar. Ele não vai mais pra escola. Hoje, de qualquer forma, eu só trabalharia de manhã. A gente podia dar uma volta aqui, passear aqui, mas tá muito frio. Acho que a gente vai voltar. Vai, meu filho? Vamos voltar, né? Andando aqui na estação de trem de Zurique, parece um shopping. Tem muita coisa. Muito mais coisa que inverno. E, ó. Tentamos passada na chicoré. Porque eles tinham que esperar meia hora pro próximo trem. Porque o trem tinha acabado de sair. E agora já tá na hora. Passamos na chicoré rapidinho, Ed. Comer um sanduíche, né, Ed? E agora a gente já vai pegar o trem pra voltar pra Berna. É Plataforma 31. É... Tá ali. Tá ali, tá ali já. Eu achei que a gente ia ficar mais tempo aqui em Zurique. Que a gente ia dar uma volta e tudo. E até almoçar aqui. Não tirei nem nada pra almoço. Mas... Muito frio lá fora. Vento. Muito mais frio que inverno. Ah, não. De frio tô correndo. Vamos embora mesmo. É. Plataforma 31. Olha o solzão que saiu agora, hein. Não é nem pra acreditar. Chegamos no inverno, meio-dia. A gente tudo morrendo de fogo. Mó sol aqui. Se estivesse fazendo esse sol lá em Zurique, eu teria ficado por lá, né, Ed? Vamos almoçar por aqui então, né, meu filho? Não tem nada pra almoçar em casa, não. Tirei nada. Achei que a gente ia ficar em Zurique. Compramos nosso almoço pra comer em casa, no Rise Up. Se eu fosse patrocinada, viu, pelo Rise Up. Cadê o seu crocos? É? Tá na minha mochila. Tá na mochila. Tá na mochila. No meio desse monte de terra seca aqui, ó. Nossa, que felicidade. São os primeiros sinais da primavera. Quando chegam essas crocos e a chinegloca, que é a branquinha, é sinal que a primavera já tá dando as caras. E ó, tô... Já dá pra sentir, hein. O céu aqui tá azul, bem diferente lá em Zurique. Hoje tá no frio. Bom, não sei, né, de repente o tempo até abriu agora de tarde também lá em Zurique. Mas não lembro, também não olhei a previsão. Só vi que não ia ter chuva. Que... Não sei se lá ia ter essa... Se tinha também essa previsão de sol. E não vi também se tinha previsão de sol aqui hoje, não. Acho que não. Porque toda vez que vai ter sol, eu sempre, né, sou a primeira a saber. Sou a caçadora de sol. Vem Simba! Chegamos, já almoçamos. Saí agora pra andar com Simba. Ele ficou em casa. Né, Simba? Então voltamos à programação normal. Agora com o passaporte na mão, já, né? Mais tranquila, aliviada. Deu tudo certo, mesmo com o atraso do lado bonito. Mas normal. No final deu tudo certo, graças a Deus. Estamos com o passaporte aliviado por mais cinco anos. Eu gosto sempre de estar com o passaporte em dia, né? Porque vai que aparece uma viagem de emergência, alguma coisa. Não gosto de deixar assim... Ah, falta um tempo. Tem que ir... Sabe? Não mais tardar na época tal pra renovar passaporte. Não, não gosto. Eu vou o mais cedo possível, quando der. Porque vai que aparece alguma coisa, né? Aí... Sei lá. Agora também daqui que a gente consiga organizar toda a logística de ter um dia bom, né? Pra eu tirar livro. O Ed faltar escola. O pai também poder ir com a gente, se encontrar com a gente lá. Pra fazer isso que eu preciso da assinatura dele. É uma logística danada. Então... Já faz um tempo que eu tava tentando organizar isso e finalmente deu certo. Então eu fico muito feliz quando dá certo a cada cinco anos. Mas tava dizendo pro Ed... Só mais... Essa vez... Foi a penúltima vez. Ele só vai ter mais uma vez. E pronto. Depois ele não precisa mais da gente pra renovar passaporte, não. Porque... Entre... Agora eu não sei. Acho que é entre seis, talvez. E dezessete anos. O passaporte é válido por cinco anos. Então agora ele tá com dez. Vai ser válido, né? Até ele ter quinze anos. E depois ele com quinze anos tira de novo. E aí vai vencer quando ele tiver vinte anos. E aí ele não precisa mais da gente, né? Pra tirar passaporte. Ele vai poder ir sozinho. Nossa, é um futuro, né? Que eu não consigo imaginar direito ainda. Nino, que dia lindo! Olha pra isso! Ai, que alegria! Troquei até a bota, ó. Não tô mais com aquele sapato... Com meu sapato forrado, não. Tô de tênis. Só que a meia... É uma meia supergraça. A meia eu comprei na Finlândia. Pra vir passear com cima. Vem, Simba! Mas tá bom. Acho que é a primeira vez esse ano que eu uso tênis. Aqui na Suíça. Ainda tô de casacão, mas tô sem cachacol, né? Sem luva, sem touca. Ó, casaco, pescoço, amostra. Sinais da primavera, minha gente. Por mais difícil que seja o inverno... A primavera demora, mas ela chega. Calma, né, Liana? Ainda tô em fevereiro. Tem muito chão pela frente ainda. Ainda tem abril. Ainda tem março. Ainda tem abril, abril que faz o que quer. Né? Muitas vezes neva. Há dois anos atrás nevou em maio ainda. Ah! Mas tamo lá. Tamo indo. Tamo indo. Vamos voltar, Simba? Vamos? Vem! Bom, gente, acho que com isso eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então o vídeo também vai ficar muito comprido. Vamos, Simba! Ó lá as florzinhas aparecendo aqui. Fica tudo cheio nesse campo aqui. E o Ed também não tem aula. Mas a gente tem umas coisas pra fazer na cidade. Então eu vou terminar de andar aqui com o Simba. Minha Simba, meu amor! Vou encerrar esse vídeo por aqui então. Obrigada pela companhia ter ido com a gente lá em Zurique, no Consulado. Resolver a questão do passaporte do Ed. Resolvido, graças a Deus. Então, um beijo. Obrigada por assistir. Obrigada pela companhia. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau! Vamos, Simba! Por aqui, Simba!